Abertura Então, eu acho que eu tô gostando do Romeu de novo Daí eu queria saber se você acha que o Romeu também tá gostando de mim Ah, e aí Nando? Deu certo lá com a Rosa? Ela sua cara não deu certo, né? É melhor eu desencarnar da Rosalina, eu sou um bobo, ninguém vai gostar de mim Ah, Nando, nem liga pra ela, ela é uma chata que nem as outras garotas E como você sabe? Sabendo, mas eu gosto dela Esquece essa Rosa que tá perdendo ela, que você é muito legal e o melhor irmão de todos Eu sou o seu único irmão, Dmitry Não, mas é sério, você é um moleque da hora Você acha isso? Acho, se ela não acha, o problema é dela I've got my mind Tchau 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 Tchau